Sandro Badaró tem formação aqui de momento, Santos perdendo o técnico, também o mando de campo depois da derrota no Clássico contra o Corinthians. Conta pra gente as novidades, Sandro. Sheila, acabou de sair. Paulo Turra vai ser o novo técnico do Santos, assume no comando do time no lugar de Odair Helman e já se apresenta no CT Rei Pelé no sábado, agora véspera da partida contra o Flamengo pelo Brasileirão. Técnico que estava no Atlético Paranaense, foi campeão estadual, deixou o cargo há pouco. Então Paulo Turra será o novo comandante do Peixe, que tem dois momentos. Tem o momento de futebol bastante complicado, com o time muito mal, que acabou levando a demissão do Odair Helman, a chegada de Paulo Turra, mas também o Santos enfrentando uma ação no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, já punido e pode ter uma punição ainda maior por causa daquela confusão que a gente acompanhou nessa semana no jogo contra o Corinthians, quando torcedores jogaram rojões, jogaram sinalizadores no gramado, mirando no goleiro Cássio, que levou ao final da partida. O que que já aconteceu? Por 30 dias, provisoriamente, o Santos não terá torcida, seja na Vila Belmiro ou fora de casa. Então se o Santos for viajar para jogar em qualquer lugar no próximo mês, não tem torcida do Peixe. E mesmo para as equipes, para o futebol feminino, né? Exatamente, para todas as equipes do clube de futebol. Essa já é a punição prévia, vamos dizer assim, por causa das cenas que a gente viu absurdas no estádio da Vila Belmiro. O delegado César Saad, que está investigando toda aquela confusão, disse que os responsáveis serão identificados, punidos e proibidos de ir ao estádio. Ele deu entrevista à Rádio Bandeirantes, chefia a Delegacia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva e detalhou como é que está andando essa investigação. Nós já oficiamos o Santos para enviar as imagens, para a gente trabalhar no reconhecimento facial. Fica fácil de identificar. Torcedor, nós vamos individualizar a conduta de cada um. Isso vai ser tratado também como uma associação criminosa. É assim que a Polícia Civil vai trabalhar. E, além disso, vai ter a punição no âmbito desportivo. E nós vamos identificar esses caras que, mais uma vez, vão responder e vão ser tirados do estádio. E muita gente se questionou o que aconteceu. Como é que as pessoas entram com artigos proibidos dentro de um estádio? O delegado diz que a revista não é feita pela Polícia Militar. O trabalho não é feito pela Polícia Militar. O trabalho é feito por empresas de segurança privada. São os stewards, que a FIFA chama, os orientadores. A Polícia Militar fica ali na retaguarda. Caso eles tenham algum problema com algum torcedor, aí sim o policiamento é acionado. Foi um serviço que foi mal prestado. Isso precisa ser reavaliado. E aí a prova disso foi a quantidade de bombas que eles entraram e arremessaram no gramado. Aqui frequenta o estádio, sabe? Essa segurança é feita pelos agentes de segurança do estádio. Eles que fazem essa revista e muitas vezes é realmente mal feita. É aquelas duas batidas na perna, ver se não está armado e outros artigos acabam passando. Abre rapidamente ali a mochila. Então é bastante falha a revista nos estádios. Sandra, mas espera aí. Você tem um grupo enorme de torcedores, a torcida organizada. Está todo mundo ali. É o caso de fazer esse tipo de revista mesmo? Ele disse tudo, né? Um serviço muito mal prestado nesse caso. E a PM, de repente, poderia ter se adiantado, talvez, né? Perceber essa revolta dos torcedores. E é algo que a gente sabe que acontece. Qualquer um que vai em estádio... Isso não é de hoje. As pessoas passam com esse tipo de artefato. A revista é mal feita. Isso é algo que todo mundo sabe. E não é feito nada. O que pode acontecer ainda com o Santos, tá? São 30 dias de punição prévia e vai ter o julgamento. O Santos, de acordo com as regras, pode ser punido em 100 mil reais. O que, para um clube de futebol, vamos combinar, não é nada. E também perdeu o mando de campo por 10 jogos, já que o Peixe é reincidente. Aconteceu a mesma coisa num jogo contra o Corinthians no ano passado. Então, essa é a possibilidade de punição para o Santos. Os ouvintes estão falando, ah, é a PM que faz a revista. Não, na Vila Belmiro, não, gente. O pessoal está falando, no Morumbi, é. No Morumbi pode ser a PM. Mas, das últimas vezes que eu vi, tem gente contratada para fazer isso, né? Na entrada do estágio. Sim, que ele tem o serviço terceirizado. O pessoal de terno, preto, normalmente, né? Tem homens e mulheres. Aí, separa a fila. A mulher vai para um lado, o homem para o outro. A PM pode fazer a revista em qualquer local. Obviamente, se identificou alguém que pode ser suspeito, viu uma atitude que pode ser suspeita, a PM pode fazer esse tipo de revista. Mas, é como a Carla falou, no geral, em muitos estádios, quem faz a revista, o Megali frequenta o Morumbi, por exemplo, a revista, muitas vezes, é feita por agentes particulares do estádio, contratados pelo estádio, terceirizados, exatamente. A PM, quando... Então, é isso que o ouvinte estava registrando. No Morumbi, a PM. Em alguns estádios na Vila Belmiro, por exemplo, é segurança privada mesmo. É isso. Não, é isso. Não, é isso. Vamos lá.